Ah, faço. Tens que ler. Mas consegues ler? Possibilidade de os portugueses votarem nas eleições presidenciais americanas. Comece. É difícil isto ter piada. A possibilidade de os portugueses votarem nas eleições presidenciais americanas devia existir, visto que... A voz, isto não dá para ter. Os americanos são quem controla o mundo neste momento. E os portugueses... Ah, os americanos têm bombas. Nós não temos bombas. Se nós tivermos possibilidade de votar no nosso presidente, eles vão nos proteger. Se eles têm as bombas e aviões e submarinos e grandes barcos, eles vão poder proteger Portugal. É verdade? Não é? Com os mísseis e assim, pelo menos, se a guerra e estarem... Obrigado. Se o mundo entrar numa guerra World War 3... Se o mundo entrar numa guerra World War 3, pelo menos estamos com os americanos. E mais nada. Acabou. E temos a paz dos nossos professores. Jamarque. Sim, voz. Eu sei, é difícil também. Esforçou-se, mas não foi suficientemente criativo. Por isso vai escolher alguém para sofrer a consequência. Oh! Gente, pode só cheirar... Isto é só mostarda. Gente, não me importe. Oh, voz, pode dizer o que era aquilo que eu comi? Posso. Por quê? Mas não digo. É aquilo que lava-se no meu céu da boca. Anda cá, Fábio. E eu quero que aprove-se este. Estás a brigar comigo? Cheira só e vais lembrar. É aquele do sushi picante, mano. A mim cheira o meu wasabi. O wasabi não costuma ser daquela cor. Não costuma ser dessa. Acho que não é. Não deve ser, a sério. Não é dessa cor. Não é dessa cor. É, basta isso. Não é, Tiago, basta isso. É chá, água. Deixa-me só encher aqui com água. Vais encher com água, mano? Claro, para lá. Abós, posso dar água ou não? Pode, mas só depois do Fábio comer. Mete na boca, mano. Uma boa história. Já vem para três vezes na esquerda. É o wasabi, é o wasabi. Eu sabia, mano. É aquilo que eu comi. Cara, o Fábio não curta nada picante, mano. Estes testíveis de amostarda. E ele ainda pôs um bom bocado, mano. Ainda pôs um bom bocado. Ah, isto basta. O amarelo, não sei. Posso cheirar? Não. Vai lá, vai lá cheirar. Não sei. Sei que os sementes é a mostarda. Está-se bem. O bom de uma proé. É a mostarda ainda boa. Aquilo, é qualquer coisa que a cheira mal, sabe? Olha, só que eu me meter na boca já estava assim a puxar o vómito. Parece um strike. E eu ainda pensei em dar aquele peludo a ti já. E se calhar se falasse eu não rumia, porque eu nem falei mal. Aquele peludo o que é que é? É mesmo... Desculpa. É um peixe qualquer, pai. Falei mal? Não. Queima! É impossível comer aquilo. É impossível. Eu como, eu como. Qualquer um, garanto, é impossível. É impossível? Isso é um challenge? Vai lá e depois vês. Ah, Fábio. É um challenge. Isso é um challenge? É um challenge, sabe? É um challenge, é o que tu quiseres, mano. O que é que isso faz se eu ganhar? Eu pensei não, eu. Vanessa. Aquece, não. Aquece no modo a língua. Eu cheirei que era o wasabi, mano. Aquece no modo a língua. Eu sei que eu não gosto de fazer o wasabi. Ufa. Já com um malagueiro. Amor. Ufa, tens razão. Tens razão. Ufa. Evolução demográfica nas tribos africanas. O que é? Conto já o tempo Então Existem tribos africanas Construídas por homens e mulheres Como sabem São as mulheres que têm o poder do homem Sobre o homem Daí existe uma evolução demográfica Porque são as mulheres que comandam E dominam Quando querem Conceder Procriar Fazer amor Daí existe uma evolução Em termos de População Obrigada Petra Eu vou comer Acabou o tempo E sim Vai comer Vem a bebida Prova-lhe o bebida É o mais seguro Ó Vân Tu escolhe qualquer coisa que não mande bafo Senão não dá-me jantar Não dá-me jantar Não dá-me jantar Eu não cheirei a bebida O pelo não me assusta Mas estás com o pelo de pão Até mal Não gostou, tem que comer outro Para quem gosta de sal Conselho Sal? Anchovas É o salgado, não é? Anchovas Tens os peixinhos Muitas chungas Anchovas Não, tens de comer aquilo que a Tatiana Eu não sei o que é Claudio Nem sei o que é que cheira Não consigo cheirar Tu não comes Mas ficou pulado Tu perro Ah, senhoríssimo Nossa Não vai se atacar o que foi no ganchão O que foi não? A migração das jardins No Atlântico Norte Depois dos meses de verão Ser ridículo Atom Seu costume Relativamente A migração das jardinhas Terem Não, pera Não, tenho que começar Tu és muito bom nisto Peraí A migração das jardinhas Relativamente Relativamente As jardinhas Decidirem Migrar neste caso Dois meses Depois dos meses de verão Isto é Setembro, outubro, novembro Decidiram Neste caso Ai, ó Vox Estou, estou, peraí A migração das jardinhas Eu estou bem aqui Peraí, peraí Tem que me concentrar A migração das jardinhas Atuando Norte Depois dos meses A migração das jardinhas Atuando Isso é ridículo As jardinhas Neste caso Decidiram Migrar em setembro, outubro, novembro Devido Há escassa água Que existia no Atlântico E decidiram Ir pelo Pacífico Porque o Pacífico Naturalmente É mais quente Então, não sei o que dizer Devido a isto As jardinhas Ficaram sem espinhas Por isso Ficaram cansadas Porque precisavam das espinhas Para nadar o suficiente Terminou o tempo Terminou o tempo Come 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 Isto é o que Quem acha que O Cláudio deve comer Levanta o braço Isto não tinha comeu isto Cláudio Come Isto parece que é bom isto É mostarda É capir Mas tu não comeste isto Tu, Vanessa Vamos, come Ó Cláudio, cheira ao amarelo Vai Cheira ao que eu comi É bom isso É bom São segredos mostarda Cheira ao que eu comi Cheira ao que eu comi Cheira àqueles amarelo Parece que é que é Já come esse amarelo Cheira a isso Cheira àqueles Agora eu comi Você é sobra estragada Come ao amarelo E não, vós Sim, Cláudio Vai ficar pelado no céu da boca Come, come Tentai-me ou-te matar Isto é sobra estragada mesmo Não, não é Mas ser homem Diga-lá o que é aquilo Um colher cheio Um colher cheio Um colher cheio